Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde desta terça-feira 31 de agosto de 2021, agora são 3 horas e 8 minutos. Vamos mais uma vez, passando por aqui, vou passar pela parte externa do estádio. Uma área bacana de acompanhar, porque daqui a gente já consegue prever as curvas que o estádio fará desse lado. No domingo, para quem acompanhou os vídeos do domingo, nós tínhamos aqui um vento fortíssimo na manhã do domingo. Um vento que acabou balançando esses travamentos que tem aqui na horizontal. Mas o pessoal explicou aí que é tudo normal, é muito devido ao afunilamento desse vento que acaba entrando ali com a colocação das arquibancadas. Tanto lá na frente quanto aqui, o vento acaba se afunilando nessa área. Tem os taludes aqui atrás também, então a estrutura vai recebendo todo esse vento ainda e agora o vento é afunilado um pouco mais nessa parte interna. Por isso os travamentos desse lado estavam balançando bastante por aqui também. Aqui nós temos a colocação da estrutura que vai suportar o reservatório de água, bem como a montagem das arquibancadas que vão avançando nesse pédio da esquina também. Elas estão bem aqui, um pouco abaixo da gente. Muita movimentação acontecendo lá na parte do campo. E aqui também, parece que está havendo uma concretagem por ali. Se tem concreto naquele ponto, é sinal de que os degraus também estão próximos de vir por aqui. Aqui vai ser um pouco mais complicado chegarem com os degraus. Porque o espaço é mais restrito aqui, mas eu acho que ele não tem problema não. Vai ter que passar com ele por trás da própria torre da grua por aqui. A grua inclusive está até baixada por ali, levando mais uma viga bem ali para aquele local. Tem uma viga sendo atravessada bem naquele local ali agora. Nesses pontos que temos essas vigas atravessadas. Não é toda a área que tem essas vigas, conforme aquelas que estão ali também. Mas é nesse local que estão colocando essas peças por aqui. Está escutando o pessoal batendo lá na estrutura, mas deve ser somente questões de montagem também. E por aqui embaixo, o que nós temos aqui? Temos a bomba de concreto. Eu sei que desse transformador aqui para a direita do vídeo agora, não tem fios. Porque eu voei durante muito tempo aí, bem nesse cantinho. Aproveitando a sombra da manhã. A bomba está aqui e deve estar se preparando para a concretagem que instituiu destas áreas aqui próximas. Tem algumas delas, essas não. Essas também não, porque não tem pelas no piso. Não dá para saber onde vai ser ainda não. Mas ela está por aqui. E se ela está patolada... Ah não, olha aqui. Ah não, imaginei que a mangueira estivesse lá para baixo. Mas se ela está patolada aqui, é por aqui que ela vai trabalhar. Em breve também. E vamos chegando aqui no objetivo desse vídeo de hoje, que é filmar aqui as alterações aqui da portaria 3. Um dos inscritos hoje me pediu nos comentários, falou que eu não tinha filmado essa área e eu expliquei que eu voltaria tarde. Aqui é uma das entradas da parte do próprio estádio. Que vai acessar justamente aquele ponto ali, ó. Um pouco mais na lateral, enquanto ali à frente. Seguem os trabalhos acontecendo na portaria 3. Como hoje não há uma entrada além desta aqui, para a parte interna do estádio, não há como chegar na parte interna. Se não for por esse caminho aqui, ó. Tiveram que fazer o lava-rodas. Antes, ali na metade, na metade lá do prédio 2. Deixa eu dar uma conferida na grua 3 aqui. Está virada para fora. Então, na metade daquele prédio lá, que está paralelo à Liga Expressa, tinha uma saída. Onde os caminhões entravam e saíram na parte interna por aquela área, né. Então, já que esse acesso não está mais disponível, eu ia falar que o acesso não estava mais acessível, né. Mas ia ficar terebrosíssimo. Então, esse acesso não está mais disponível para as máquinas por lá. Então, tiveram que implementar aqui essa estrutura na portaria 3 para a implantação do lava-rodas. É algumas das exigências de uma obra grande como essa. E os equipamentos não saiam aí, ó. Sujando a rua, as ruas no entorno, né. Passando o trabalho para frente. Então, até que não está tão ruim por aqui, não. Mas, logo, logo deve começar a operação aqui nessa área também. Então, atendendo ao pedido que me foi feito hoje, mostramos aqui as alterações na portaria 3, ó. Ainda falta, a parte das caixas ali parece que está concluída. Estão concretando o entorno ali, ó. Ali parece que também é um reservatório. Pode ser, essa estrutura aqui pode ser, pelo formato, pode ser semelhante também aquela que nós tínhamos lá na portaria 1, implementada do outro lado, onde as betoneiras encostavam e faziam, de certa forma, uma retrolavagem lá no concreto, né. Lá na caçamba, na betoneira, na caçamba da betoneira ali, na parte traseira, para evitar que o material ficasse lá ou que saísse escorrendo aí o concreto pela rua também. Então, são esses dois pontos que estão fazendo. São para essas duas questões que estão fazendo essas intervenções aqui na portaria 3. Esse fio, eu não me lembrava dele aqui não, ó. Esse fio não tinha aqui não, tá? Achei que esse fio é novo. Porque a gente acaba com o tempo mapeando todos os riscos da área que a gente voa, né. Esse fio, eu não lembrava dele ali não. Já fiz uns voos mais baixos por ali. E realmente ele não estava aqui nessa área não, né. Aqui na parte mais interna, já fica mais difícil para a gente mostrar. E os trabalhos prosseguem, tanto lá quanto aqui, ó. No cantinho também, bem juntinho que ele encosta, onde o material foi armazenado aqui por um tempo. E agora está sendo transportado para outro local. Então, a gente, aquela dúvida realmente se confirmou, se era um aterro ou se era apenas armazenamento. Se confirmou como armazenamento. E por aqui, então, nós vamos encerrando esse vídeo de hoje. Mais um dos que a gente fez por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. E principalmente, se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma